E aí pessoal do canal do Mimo, como é que vocês estão? Seja bem-vindo pra mais um vídeo aqui no canal do Mimo. Pra quem não me conhece, eu sou a Mipo, que te faço parte do time dos sonhos Mimocrafts. E hoje eu vim trazer um conteúdo super legal aqui pra vocês, que é mais um daquela série aí, ó, que a gente tá fazendo vários vídeos da série Cricut Design Space, né, respondendo algumas dúvidas, tirando algumas dúvidas de vocês aqui em vídeo. E hoje o tema é Print and Cut. Até o presente momento desse vídeo, ó, dá uma checada aqui no dia desse vídeo, até esse presente momento, o tamanho do Print and Cut da Cricut é um tamanho ofício, que é um tamanho 23x17 aproximadamente. Então, nesse vídeo aqui eu também vou mostrar pra vocês como que eu faço em tamanhos maiores, tamanho A4, 30x30, A3, enfim, não me limito mesmo com essas medidas que a Cricut libera. Se você tá com dúvida aí, vem comigo que esse vídeo vai fazer isso aqui, ó, na sua cabeça. Lembrando que o método que eu vou usar aqui nesse vídeo também, você vai precisar usar o sistema iOS. Então, vamos comigo que eu vou mostrar pra vocês aí o que que é isso, por onde começar. Então, vem comigo que eu vou mostrar agora meu Design Space e depois a gente vai mostrar, vou mostrar o projetinho que tá bem ali atrás, inclusive. Mas eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. Vamos lá. Bom, então, estamos aqui na tela do Design Space. Antes de eu explicar como que faz essa questão do Print and Cut, é muito importante também você saber que se você ficar mexendo muito a Cricut de lugar e tudo mais, ela pode sair um pouquinho do esquadro, aí não fica um Print and Cut tão certinho. Então, você vai vir aqui, ó, nesses três pontinhos aqui e vai vir aqui, ó, em calibração e aqui você vai imprimir e cortar, né? E aqui você vai fazer a impressão da página de teste da Cricut. Você vai colocar na sua base de corte, você vai mandar continuar. Você vai seguir todo esse processo aqui que eles te ensinam certinho. Não tem mistério fazer isso aqui. Eu não vou fazer, gente, porque a minha já tá tudo certinho. Se já tá certinho, não tem por que você fazer de novo. Depois que terminou, você vai fechar e vai vir na sua área de trabalho e você vai fazer o impressão e recorte. Uma coisa que eu sempre sugiro, depois que você faz essa calibração, é sempre importante você fechar o projeto que você tá usando e abrir ele novamente, tá? Porque às vezes fica com alguma coisa no cache, sabe? Do programa, alguma coisa assim. Antes de eu enviar, eu sempre tenho o costume de salvar, tá, gente? Porque se dá alguma coisa, você tem pelo menos o projeto ali salvo. Então aqui, ó, eu tô falando pra Cricut que é uma impressão e um corte. Então ela vai pontilhar tudo isso aqui, ó, que tá tracinho. Ela vai fazer o vinco e cortar aqui na parte de trás. Agora eu vou mandar fazer. Eu poderia colocar mais aqui outros arquivos, mas eu já fiz os outros. Eu quero mostrar pra vocês como faz o print cut nesse vídeo aqui. Então eu só vou continuar e vou aqui, ó, enviar pra minha impressora. Quando a gente abre aqui, ó, muita gente tem essa dúvida aqui. Em muitos casos eu deixo esse transbordamento, porque se a Cricut sair um pouquinho do esquadro aqui, não vai dar diferença, porque ela cria uma margem de segurança aqui de acordo com a imagem do recorte. Então você não vê nenhuma mancha, nenhuma marca branca, tá? E eu sempre coloco essa função aqui, ó, que é a minha caixa de diálogo da minha própria impressora. Que eu consigo fazer uma configuração melhor de impressão. Então eu vou clicar aqui, ó, em imprimir. E aqui, gente, é onde mora o mistério, ó. Às vezes em alguns computadores, tá? Não são todos. Às vezes só fica rodando aqui, ó, e não aparece a danada da caixa. Então é só você puxar aqui, ó, um pouquinho pra baixo, que ele vai tá bem aqui, ó. Tá vendo? Esse arquivo vai tá aqui. E agora é só você usar a configuração que você, né, sempre tá acostumado a usar e imprimir. Vou mostrar pra vocês impresso. E é assim que fica quando a gente manda imprimir, né? Tem essa borda preta aqui, é a marca de registro que a Cricut vai ler agora. Aí ela vai, faz essa leitura e depois ela vai vincar e cortar. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar a caneta aqui, ó, de vinco. E agora é só mandar cortar. Já programei aqui, ó, cardstock, né, light cardstock, mais. E agora eu vou mandar ela cortar. Eu não sei se vocês tão vendo daí de cima, mas tem uma luzinha aqui que é o leitor, né? Ela tá lendo essas marcas de registro pra ela se guiar onde é que ela vai fazer esse corte e esse vinho. Vai ver aqui, ó, que o corte tá super certinho, olha só. Tá vendo? Aí tem um transbordamento aqui, ó, que é se caso ela escapar um pouquinho, não pega o branquinho da folha. E é isso. Agora eu vou montar e vou mostrar pra vocês. Tcharam! É isso aqui. A caixinha dos meses. Vou mostrar pra vocês agora como que eu faço a caixa com os números, que ela é um pouquinho maior que o tamanho ofício, que é o tamanho que a Cricut, né, permite o corte. Então eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer um print cut maior do que o tamanho que a Cricut já, né, tá nesse automático. Então vamos fazer um pouquinho maior. Vai ser mais ou menos um A4, sabe? Mas você pode fazer até A3, o tamanho que você quiser. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço e depois vou mostrar esse projetinho pronto. Bom, gente, estamos aqui agora no Design Space. E essa daqui é a caixinha que eu quero fazer maior que o tamanho ofício, né? A primeira coisa que você tem que fazer é selecionar o arquivo de corte, né, exatamente do tamanho que tá a sua impressão. Por isso você tem que imprimir primeiro e aí depois que você vai programar o recorte. Esse arquivo, exatamente esse arquivo, tá no último vídeo que eu fiz aqui no canal da Mimo, que é um calendário de mesa, tá? Então se vocês quiserem até fazer esse mesmo projeto que eu tô fazendo, vocês podem fazer. É só procurar aí no canal esse último vídeo aqui e baixar esse arquivo, tá? Esse recorte aqui já tá pronto. Eu tô pelo computador, tá? Nesse caso aqui que eu tô fazendo. Então eu vou salvar esse projeto, já tá até aqui, ó. Caixa, print and cut. Vou salvar. E esse mesmo projeto eu vou abrir lá no meu aplicativo de celular. Pra fazer isso, esse processo, a gente vai precisar do aplicativo do celular e pra iPhone, tá bom? Esse método aqui, SnapMatch, só está disponível para quem tem iOS, tá? Eu já posso fechar tranquilamente todo esse projeto aqui e vou abrir lá no meu celular. E agora vocês vão ver a mágica acontecendo com o celular, tá bom? Então vamos pra lá. Bom, gente, aqui eu tô com o Design Space aberto. E agora eu vou clicar aqui, ó, esses tracinhos aqui da lateral, ó, todas as categorias. Vou abrir mais opções e vou vir aqui, ó, meus projetos nas nuvens. E aqui vai abrir todos os projetos, né, que eu já salvei. Inclusive esse que eu salvei agora lá no computador. Aí eu vou vir aqui e mandar fazer. Ó, viram aqui que ele abriu aqui já na minha base de corte. E aqui, ó, nesse cantinho aqui tem essa opção, SnapMatch. É essa aqui que a gente vai precisar. E agora, ó, já posicionei aqui, ó, o meu recorte na base de corte, tá? Vocês estão vendo esse quadradinho branco aqui, ó? Esse quadradinho branco a gente tem que encaixar direitinho conforme a base de corte. Vou encaixar aqui e assim que eu encaixar, ele já vai visualizar a base de corte. Ele vai tirar uma foto dela. Quer ver, ó? Aí, viram só? Aí ela tira a foto. Isso quer dizer que ela já registrou aqui. Eu sempre me preocupo com esse ponto aqui, ó, desse recortezinho da base de corte pra encaixar direitinho com o recorte que tem aqui. E aí sempre dá certo. Aí eu venho aqui, ó, em usar. Ó, tá vendo aqui, ó? Já apareceu os meus recortes, aparecem aqui, ó, junto com a base de corte. Aí agora é só posicionar, gente. Eu vou colocar aqui, ó, vou encaixar certinho, tá vendo? Encaixa certinho no desenho lá. Quando a gente encaixar, a gente manda cortar. Deixa eu posicionar aqui certinho, olhar direitinho pra não dar nenhum erro na hora do corte. Vou posicionar e mostro pra vocês. Assim ficou o meu recorte, ó, posicionei direitinho aqui no desenho que a Cricut tirou, né, do Snap Match. Posicionei o recorte e agora é só eu ir pro próximo passo. Ó, já apareceu aqui as configurações, né, pra eu carregar a ferramenta de vinco na pinça A e a lâmina de corte na pinça B. Então eu vou posicionar, vou colocar aqui a Cricut aqui embaixo agora e vou mostrar pra vocês agora o corte acontecendo. Posiciona a base de corte exatamente como a gente fez a foto, né? Vamos aqui, ó, carregar. E a Explore a gente já pré-configura o material aqui, né? Se tiver aqui a opção ou se não tiver, você vai em Custom e aí configura lá no computador ou no seu celular. Então eu tô colocando aqui Cardstock e a Cricut já tá me dizendo aqui, ó, que tá pronta pra cortar. Então é só apertar aqui, ó, em Cortar. Coloquei a ferramenta de vinco, né, e agora ela vai começar a fazer o corte. Terminou aqui, vamos carregar a base de corte e vamos tirar aqui o recorte. Ó, tudo certinho. E é assim que a gente faz recortes maiores que o tamanho A4 com a função Snap Match. E assim ficou a nossa caixinha, gente, olha só. Olha só, ela toda foi feita no Print Cut, né, na Cricut e com a função Snap Match, tá? Então ficou assim a caixinha nesse projeto aqui, ó, que deu certinho aqui, ó, no meu projetinho que é o calendário de mesa que tá aqui, ó, disponível no canal pra vocês baixarem também e fazer aí no de vocês. Nesse vídeo aqui eu foquei na explicação de como vocês podem fazer em tamanho maior, tá? Print Cut em tamanho maior. Mas se vocês quiserem fazer esse mesmo projetinho, vai tá aqui também no canal pra vocês baixarem e fazer aí o calendário de mesa de vocês, tá? É um relembrete aqui também, né, porque eu sei que muita gente vai vir nesse vídeo aqui pra esse assunto saber como é que faz o Print Cut maior. Então eu quis mostrar esse projetinho novamente aqui pra reforçar vocês, porque tá incrível, tá demais. E já sabe, né, se vocês fizerem aí, não esquece de marcar a gente, marcar arroba Mimocrafts e arroba Mipocket, porque a gente ama ver o que vocês estão aprontando por aí e isso fortalece pra gente trazer mais conteúdos aqui pra vocês, tá bom? É isso, não esquece de deixar o like aqui também nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? E é isso, um super beijão e até o próximo vídeo! Tchau!